Então, rapaziada, tudo bem com vocês? Faz um tempinho, né? Eu decidi fazer esse vídeo pra explicar pra vocês o que aconteceu nas duas últimas semanas e por que que eu meio que dei uma sumida das redes sociais. Como todo mundo que me acompanha há mais tempo sabe, eu trabalho bastante. Mas não é aquele trabalhar bastante uau, ela é muito empreendedora, não. Eram horários do tipo assim, de 12 a 14 horas por dia. Entre o trabalho formal e o trabalho que eu faço aqui no YouTube. E aí eu comecei a tentar expandir isso, né? Eu comecei a fazer o podcast uma vez por mês. Eu comecei a fazer lives no outro site, no site roxinho. Comecei a fazer lives também semanalmente aqui e começou a ficar tudo muito embolado, muito complicado. E aí ficou difícil pra mim conciliar tudo. Chegou num ponto e graças a Deus que esse ponto foi nas minhas férias do trabalho formal mesmo, que eu cheguei no meu limite e eu enxergava tudo preto. Eu não conseguia mais fazer nada. Era literalmente eu enxergar o computador e eu não conseguia sentar nele pra trabalhar. Porque me dava alguma coisa, algum gatilho e eu não conseguia sentar no computador e fazer isso que eu tô fazendo. Foi nesse momento que eu vi que eu tava com esse esgotamento absurdo e silencioso, que é muito difícil admitir pra nós mesmos que a gente tá, sabe? Do tipo assim, como é que eu não tô conseguindo fazer as coisas? Como é que tá todo mundo vivendo a vida normalmente, a exceção da pandemia, logicamente, né? Mas como é que tá todo mundo vivendo tranquilo e eu pareço que tô embaixo d'água, sabe? E aí eu decidi fazer esse vídeo pra explicar um pouquinho pra vocês como é que foi esse período. Sobre a importância de entender quando a gente tem que puxar o freio. E eu que faço terapia, na terapia mesmo foi difícil fazer esse diagnóstico, entre aspas. Porque essa terminologia é mais conhecida na internet e é uma coisa mais nova. Mas de outras maneiras, conversando de outras formas, em outras terminologias eu consegui entender o que que era. E ela disse que eu precisava ter esse puxão de freio aí pra me recompor. Por isso que agora eu reforço a importância de saber o momento de pausa, sabe? De saber quando as coisas não tão dando muito certo. Nos últimos dias também tava muito quente aqui no Rio de Janeiro e o meu corpo simplesmente não queria reagir de jeito nenhum. E eu me forcei a fazer várias coisas básicas porque tava complicado demais. Tava um negócio insustentável. E agora, claro, eu tô melhor. Eu tô conseguindo ver as coisas com mais clareza. Tô tentando me organizar melhor com as obrigações que eu tenho aqui no canal e na empresa, agora que eu vou voltar de férias. E agora eu acho que finalmente eu tô indo pelo caminho certo, assim. Eu consegui entender algumas coisas que nessa pausa foi importante. Então eu vou começar a testar algumas coisas diferentes aqui no canal pra tentar produzir mais rápido em menos tempo também. E ainda, é claro, mantendo essa qualidade que vocês merecem que eu traga aqui no canal. Mas eu queria fazer esse vídeo mais como um pedido de desculpa mesmo. E pra ser o mais transparente que eu possa ser. Ai, que merda. Eu falei que eu não ia chorar nesse vídeo. Que ódio. Porque querendo ou não, é um espaço que eu construo há mais de 5 anos. E é um espaço muito especial pra mim. E claro, eu tive altos e baixos. Eu parei de gravar muitas vezes. Voltei, parei, voltei. Mas agora eu quero conseguir entregar pra vocês o meu melhor. Porque tem muitas pessoas aqui maravilhosas que me seguem e merecem o melhor de mim, sabe? E eu sinto que eu não tô entregando. Então, claro, eu me cuidei agora pra poder produzir com mais qualidade e com mais qualidade pra mim também. Pra eu não ficar tão desgastada. Porque eu faço tudo aqui. Eu edito, eu faço roteiro, eu gravo, eu lanço no canal. Isso tudo demanda muito tempo. Mas eu consegui me organizar e agora eu acho que as coisas vão fluir melhor. Nessas idas e vindas, eu por muitas vezes questionei se eu terminava com o canal ou não, sabe? Se eu terminava com tudo que eu tava fazendo ou não. Mas é um espaço que me faz muito bem. É um espaço que eu construí. É um espaço que a gente constrói junto todos os dias. Não todos os dias, mas todas as semanas. Vocês entenderam? E que se eu desistisse agora, eu traria muito mais tristeza, não só pra mim, mas pra quem me segue e gosta do meu trabalho, do que felicidade. Então a questão pra mim sempre foi alinhar as coisas que eu faço. E organizar essa programação. Então nas próximas semanas vai virar uma bagunça aqui até organizar de fato. E claro, descansar quando eu sentir a necessidade de descansar. Quando meu corpo falar OU, vamos parar um pouquinho pra não dar tilt de novo, né? E é muito horrível quando o teu cérebro fica num estado tal assim que tu não tem mais controle de nada. Tu quer fazer as coisas, não consegue. Ter só um gostinho disso, ter só uma parcela disso foi muito assustador pra mim. Mas eu tô bem, gente. Relaxem. Eu não voltaria pra cá se eu não tivesse. E o meu desejo agora é cuidar do canal, cuidar de mim também. E eu quero muito que vocês estejam lado a lado comigo assim nessa retomada. Porque tem muita gente aqui que me segue há 3, 4 anos e eu sou muito grata a todos vocês. E claro, eu quero que vocês se cuidem igualmente, né? Porque ninguém merece, gente. Não adianta nada ter saúde física e não ter a saúde mental. Esse ano e ano passado falou-se tanto em saúde mental, mas existem nuances da saúde mental que são horríveis. Então assim, se cuidem, eu vou me cuidar também porque é um período realmente muito desafiador. Desde 2020 tá sendo e eu acho que o meu esgotamento veio no momento certo, assim. Tipo, eu parar tudo que eu tava fazendo pra poder dar esse tempo pro meu cérebro entender as coisas que estavam acontecendo e eu conseguir se ir em frente. E é muito louco tudo isso porque é muito difícil tu querer que as pessoas entendam que tu pifou. E não é preguiça nem nada do tipo. É simplesmente tu não conseguir fazer as coisas básicas porque tu não tá reagindo como deveria. E claro, eu tinha esses lapsos que eu saía da inércia e fazia as coisas que eu precisava fazer. Me cuidava, fazia a unha, pintei o cabelo também numa dessas. Mas a maioria do tempo eu tava sem vontade nenhuma de fazer nada. Nada de nada. Aí claro, acabou culminando com alguns problemas que eu tive no PC mesmo que eu tive que trocar de gabinete, eu tive que trocar a fonte, tive que fazer várias adaptações aqui pra nova placa de vídeo que eu comprei. Mas agora tá tudo funcionando direitinho tanto pras lives quanto pra gravação. Inclusive a pessoa que nos fala também tá funcionando direitinho, tá? E eu sei que eu não vou ser a última a ter isso e não fui a única a ter isso. A maioria dos criadores de conteúdo que eu conheço sofrem de crise de ansiedade, se não todos, né? Mas crise de ansiedade nenhuma se compara a pane no sistema que eu tive aqui, gente. De verdade mesmo, se vocês olharem alguns youtubers que relataram os burnouts deles, vocês vão entender como é sinistro, como é incapacitante. porque eu falando assim pra vocês parece que é só cansaço excessivo ou preguiça, mas é muito mais do que isso. E quem me dera fosse só isso, porque se fosse isso era só eu levantar a bunda do sofá, a bunda da cama e trabalhar, mas não era só isso. Então esse vídeo serve mais pra esclarecer um pouco esse meu sumiço e dar essa satisfação pra vocês que vocês merecem aqui. Já que eu sumi do nada, né? No meio das reviews que a gente tava fazendo de Wandavision. Eu acho que a gente consegue voltar com elas no canal do Voltor. Não aqui, porque aqui deu um monte de BO com a Disney e tudo mais. E isso se ele topar também, né? Porque eu deixei ele na mão. Então a gente vai conversando ao longo do caminho. Mas não se preocupem que eu vou voltar aos pouquinhos, mas vão ter lives aqui também. E agora eu tô de boa pra voltar ao trabalho de maneira saudável, tanto aqui como no escritório. Muito obrigada por vocês me apoiarem todos esses anos. Quem tá chegando agora também, muito obrigada. Obrigada também por aqueles que me motivam de alguma forma, seja no Seja Membro, comentando no canal, compartilhando o canal com amigos. Isso é muito importante pra continuar o trabalho que a gente faz aqui. E eu vejo vocês em breve. Dessa vez é verdade, tá? Tchau.